Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, amém. 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 Meus filhos, venho por meio do meu servo dar a minha mensagem a toda a humanidade. Sou a mãe da oração Que repete sempre Sempre a mesma canção Rezem, rezem, rezem Rezem com o coração Rezem pela paz Somente na oração profunda Vocês podem ter um verdadeiro encontro com Deus Que encherá suas almas de paz e alegria E esta paz transbordará para o mundo inteiro Agora, Satanás verdadeiramente conseguiu Arrastar atrás de si Toda a humanidade para o mal Para as trevas, para os vícios Somente uma grande força de oração Pode salvar ainda Tantas almas que já estão prisioneiras Das mãos dele Por isso, filhinhos Lhes digo Rezem o meu rosário Ainda mais intensamente Rezem sem cessar Porque somente Com o rosário Este mundo doente Poderá ser salvo Continuem rezando pela paz Sou a mãe Sou a mãe que faz tudo pelos filhos A todos A todos eu abençoo E especialmente a você Meu filhinho Marcos O mais dedicado O mais esforçado Dos meus filhos Hoje Por causa Do rosário meditado 222 Derramo sobre você Copiosamente As minhas graças de amor E derramarei também Estas graças Sobre as almas Que você em seu coração Escolher Graças a você O meu rosário meditado É rezado com amor Pelos meus filhos E a chama Da fé Permanece viva E no final A fé Triunfará Graças a você Graças as horas Da paz Que você fez Os meus filhos Verdadeiramente Têm um encontro Comigo Me conhecem Me amam Desprezam Os vícios E o mundo E preferem O meu amor E nestes filhos Que fazem isto O meu coração Imaculado Vence A todos Abençoo De Lourdes De Poumã E de Jacareí Abençoo Abençoo Eu, José, o pai de vocês, lhes peço, continuem rezando a minha hora todos os domingos. Amo a todos. A paz de Jesus. A todos abençoo. Amo a todos. 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 Amém.